valem 30%. Há várias empresas de olho nos finalistas das licenciaturas em Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto. Os trabalhos finais de curso são avaliados por um júri atento a novos valores. É uma marca de azeite muito reconhecida e forte no mercado, porque fica aprovado com os prêmios que já ganhou. Uma avaliação que é como o azeite, vem sempre ao de cima, qualquer que seja a perspectiva. Os alunos que apresentam o trabalho serão avaliados, mas o trabalho que está a ser apresentado também é uma avaliação. Em causa está o porquê do sucesso internacional de uma marca portuguesa de azeite. Ensaiam a resposta cinco finalistas de Economia e Gestão. Ouvem-na atentamente para avaliarem um grupo de jurados, que em parte venham da empresa, cujo comportamento também está em avaliação. É para nós um momento muito importante de aproximação da Universidade da Empresa. Por um lado, porque permite a validação das competências e dos conhecimentos dos nossos estudantes junto do mercado de trabalho. E por outro lado, porque para nós também nos permite uma tomada de consciência daquilo que são as expectativas do mercado de trabalho face aos recém-licenciados da Faculdade de Economia e Gestão. Expectativas que, garanta a Católica do Porto, têm vindo a ser cedidas. Este semestre há 25 trabalhos em avaliação, ou seja, 25 empresas que aceitaram o desafio e a receberam ao todo cerca de 6 estudantes. Este evento acontece semestralmente, todos os semestres nós convidamos empresas para participarem. São depois empresas que acabam por acolher os nossos estudantes enquanto colaboradores e as nossas taxas de empregabilidade são de facto extremamente elevadas. Taxas que, de acordo com dados avançados pela Universidade, atingem este ano uma porcentagem de cerca de 90% de licenciados em Economia e Gestão com emprego, ao fim de pouco mais de meio ano de procura. Em menos de 5 anos...